Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla na primeira DLC do jogo de história né A Ira dos Druidas Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um dos trajes que nós conseguimos buscando recompensas no mapa tá Na verdade esse jogo, pelo que eu entendi né, pelo que eu entendi não, é verdade A DLC ela traz apenas dois trajes pra buscar em baús no mapa Um deles é este que nós estamos utilizando agora que é a armadura celta Quando nós a buscamos, pegamos todos os itens separadamente, essa é a aparência que o jogo nos vai trazer Mas antes da gente ver detalhes sobre ela, já vai lá, arrebenta no botão do like, que muito ajuda o trabalho que a gente faz aqui E se você ainda não for um inscrito do canal, se inscreva agora Ative o sininho também pra não perder nenhum conteúdo, porque muita coisa a gente posta aqui Praticamente todos os dias, tem muito vídeo, muita live E se você não interagir, se você não colocar o sininho, você sabe como é que é né O Youtube, como diz o meu amigo Cardia, não entrega o vídeo pra ninguém Não entrega mesmo galera, então é bem isso aí tá Então esse traje que vocês estão vendo é o conjunto celta Um dos dois disponíveis na DLC através de buscas no mapa Existem outros, mas não é dessa maneira que a gente pega Então vamos lá dar uma olhadinha nele com mais detalhes, tá Eu ainda não vi, tô vendo pela primeira vez aqui junto de vocês Vamos lá dar uma olhada, olha aí Brabo né Tirar o elmo aqui Ó, fica brabão também Vamos dar uma olhada É, este conjunto Vamos vir aqui ó, fica melhor pra ver Ele aumenta Ah, olha aí mano Ai que sacanagem Quanto mais pancada você levar Maior né Vai ser o boost que você vai ganhar De ataque mano Então você tem a duração aí de até 10 segundos a mais De mais 15 de ataque Conforme você vai tomando pancada E ele também tem um aumento adicional de dano corpo a corpo E resistência corpo a corpo Quando isso acontece Então você olha ali embaixo Ó, que é mais 10 de dano E mais 15 de resistência Beleza É, enfim Mais ou menos né Mais ou menos Vamos dar uma olhadinha pessoal Como é a aparência final dele Porque como eu falei Esse traje Pelo menos esse E o outro que eu ainda Que ainda vou né Trazer aqui pra vocês É que vocês buscam em mapa É possível melhorar sim Tá Então a gente vai aqui na Não é o Gunner mais Pelo menos não Aqui em Dublin Vamos dar uma melhorada aqui Eu gostaria de ver o seu estoque Então vamos melhorar tudo Cara, tudo Ó, no nível impecável Já começa a mudar Não sei por que não apareceu ali Ok, tudo bem Ah, ela muda até de cor Era verde Agora ficou vermelho Ó, vamos dar uma olhada É Tá querendo né Preciso tomar meu rumo Adeus Ó Pera aí Então assim ela vai ficar Quando estiver No Impecável Não é ainda o nível máximo Mas ó Nossa, caramba Muda totalmente Já mudou totalmente Já mudou totalmente A cara do negócio Mudou né Mudou pra caramba Então vamos dar uma olhada Agora Subindo ela pro nível Mítico Ah, peraí 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 Sai Até mais tarde Eu não puxei o capuz Pô Vamos ver como é que é Ah Olha aí Nossa, é bonito hein Capuz bonito Tem esse baita detalhe Atrás Bonito Beleza Agora vamos lá Ora Que prazer em te ver O que você tem pra mim hoje Vamos subir tudo agora E aí E aí E aí E aí E aí Ah, olha aí, ó Basicamente, ele não muda muita coisa não Ele muda... Olha aí, ele continua vermelho O que era prata, vira dourado Agora, tá vendo, ó E no capuz Ó, no capuz Agora tem alguns detalhes em dourado Também, ó Mas é bonito, pô O traje celta De Assassin's Creed Valhalla Olha aí Brabo, né? Puxando o manto Olha só Bonito Bacana, bacana sim E agora, se você quer saber Como você vai atrás das peças rapidão É lógico que nós colocamos nesse vídeo também O passo a passo, né? Primeiro eu quis mostrar pra vocês em detalhe Como é o traje Como que ele funciona Quais os atributos E assim por diante E pra você ir atrás do seu É só você ficar comigo nesse vídeo Que agora eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá Aproveitem Só vamos Aproveitem E aí Aproveitem E aí Chegando para matar! Você já era! Você já era! O que é isso? Olha só! O que é isso? O que é isso? E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do traje celta de Assassin's Creed Valhalla, já tenha pego o seu agora com as dicas que nós mostramos nesse vídeo, né? E só de agregar alguma coisa pra vocês, eu fico muito feliz, espero que tenha ajudado de verdade. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra poder participar de sorteios e conhecer os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!